Coração e palavra de mãe é profecia, mãe é mau vagabundo Leva a mal não, ó tudo Marco, para com essa vida, meu filho, por favor Para de sair à noite, fica em casa Sossega um pouco, menino Se eu tivesse escutado minha mãe, ó Véspera de Natal e nós aqui Sete mil manos, sem motivo pra rir Já é quase meia noite, esse horário é cruel Queria poder conversar com o Noel Ia fazer um pedido assim Ei velhinho, traz a liberdade pra mim Não foi possível, nem ele me atende Nem sequer veio aqui pra poder ver a gente Sair não dá, vou dormir se pá A jegue é o melhor lugar pra pensar Meu pensamento viaja no tempo Lembro de umas fitas e até me arrependo Fazer o que? Se assim tava escrito A profecia cumpriu, 2002, depois de Cristo 28 de janeiro de 98 Vou passar batido, não, espera um pouco O posto tá vazio, é só dar o bote É entrar, enquadrar, trazer o malote Ali tem grana de sobra, Dom Dá pra repor o que foi gasto no Réveillon O restante é só investir Demorou, Marquinho? Pode crer, vamo aí Tô ligeiro e atento Quando ele vacilar É nessa que eu entro Já na intenção fui colando do lado Frentista ignora de chapéu atolado Tô tranquilo, sem grilo, na pura calma Sem medo, remorso, sem trauma Vai o que, gasolina ou álcool? Quieto, é assalto Nada pessoal tiozinho Eu lamento Na moral, na moral, vamo pra dentro Cê vai me dar todo dinheiro Fêmeza anda, não embaça Põe tudo na mesa 2, 1, 0, o tempo acabou Ganância não viro, o que ficar ficou Aí tiozinho, põe tudo no pacote, vai logo Peguei a boa, ganhei na loto Mesmo sozinho, cumpri a missão Pipoca é pipoca, né? Ladrão é ladrão Tiozinho, senta aí, não vai sair daqui Fica no sossego, espera eu sair De canto, filmei o movimento lá fora Tudo normal, essa é a hora Tô saindo pela ordem Na lateral da perna, muqueei minha nove Chave no contato, já tô de saída Sinto ao mesmo tempo uma brisa esquisita Um vento forte bateu no meu rosto Me arrepiei dos pés ao pescoço Dirijo devagar, mas preciso correr Embaça geral, se Zé Povinho me vê Cagueta grandão, se Pan até me mata Só pra ser herói, salvador da pátria Bem no sapatinho, peguei a estrada Uma da manhã, já é madrugada Minha irmã sem saber, deve tá me esperando Itapeva, Minas Gerais, tô chegando Passo a milhão, atravesso Bragança Esqueci do ditado Quem espera o câncer De Saveiro 97 CLI Carro de fuga, melhor que a Paraty Olho pro banco, a minha direita Vejo a 9, o dinheiro e penso É muita treta As armas tem um certo poder Faz você pensar que é o foda sem ser Hoje sei muito bem a real intenção Seja bem-vindo à casa de detenção Vai ladrão Aqui é a sua nova casa, moro? Eu mando e você obedece Se tiver inimigo, já visa logo e vai pro CIC, certo?